Ótica Elis, mais de 30 lojas no interior do estado de São Paulo, trazendo qualidade, credibilidade, preço justo e muitas ofertas pra você. Pra você ter uma ideia, na compra do seu óculos de grau, você ganha um óculos de sol modelo aviador. E não para por aí não, tem promoção dos óculos Carreira, Vogue, Mourmai, com 30% de desconto. Quer mais? Então tem óculos de sol da Polaroid, 10 parcelas de R$19,90. Quer comprar mações? Dá uma olhada. Tem, olha, infantis, do Seninha, tem da Turma da Mônica, tem Iron, tem PR Cardan, tem Kipling, a partir de R$89,00. Quer dividir no cartão? Em até 12 vezes. Quer comprar na comodidade do seu lar? Então faz o seguinte, meu amigo, acessa o site otiquelis.com.br. Precisou de assistência? Vem aqui, na loja física em Birigui, na Barão do Rio Branco, 594. Quer promoções? Liga aí também você da região, 3641-2420, WhatsApp 991-808802. Otiquelis, para ver você feliz, com qualidade e preço bom. Aproveita.